A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RIDAY A CIDADE NO BRASIL 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 É o primeiro lugar A CIDADE DO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou cansado de ser teu amigo Não trabalha, não estuda Bem-vindo, passa o quê aqui em casa? Desculpa. Por acaso sim, por acaso não pode se trovar. Exato! Já estou cansada, já estou meio... Já estou cansada, estou meio... ...música... Você está falando do seu marido, respeita os tomates, você está falando do seu marido, vai pra merda. Mulheres, meu pai não fala isso, mas eu não falo para o meu filho. Fazer meninas. Respeita os tomates, respeita os tomates. Eu estou cansado de ser seu amigo aqui, não trabalha, não estuda. Bebe e passa o dia aqui na minha casa. Desculpa. Por acaso o senhor mais adorou com esse vagabundo, esse encosto que está aqui? Um, dois, três... Ação! Aparei. Socorro! Gatuno! Amor Gatuno! Socorro! Cadê o gatuno? Cadê o gatuno? Cadê? Cadê o gatuno, amor? Não tem gatuno? Eu também estava dormindo no sofá, pensei que fosse gatuno. Pô, minha cunhada, não está demais a ver reconhecer? Sou eu, Ming Lai! Tchau, tchau!